Caribe 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 Estão pedindo o Caribe Todo mundo concorda? Concorda Concorda Gordão Caribe 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 é a saudade crioula Os anos que passei naquelas dias E as coisas que eu vi por lá Vontade É uma culpa Doce, abacaxi, da fruta, pão E tu vai nos rolar já Vai meu tal Ei, não tem muito bem É quem passa 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 É a faixa É a taranga É a senhora É quem passa 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 Carnaval Na conta do cariço Que que trate fica menos legal Legal, legal Contiga No chão tropical Na chuva A gente vai tocando A alenquia geral Quem não tem que comer Quem não tem que comer É E faze que o peito É É a raça A cor que vai É preto rincão É Fa-shangá-shangá Assim como A mamãe É a raça E a raça É a raça Fique Amém. Supri, amém. 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 Obrigado, meu. Obrigado.